E salve, salve a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! No vídeo de hoje, eu estou em Carlin. Mas o que há de interessante em Carlin? O que eu acho interessante é que Carlin, de repente, pode se transformar em uma Carlin de gelo? Ou talvez... quente? O que eu quero dizer com isso? Estava eu esses dias arrumando algumas coisas no caterote, será que isso é curioso pra galera? Aí sempre que vem algum parceiro tibiano meu em casa e tá vendo que eu mexo no seu aqui, os caras ficam, caralho, que foda, mano! Nossa, eu ia criar uns bagulhos muito loucos, ia criar isso e aquilo... É uma liberdade que dá pra você trabalhar nisso daqui, irmão, muito louco! Então eu resolvi apresentar esse programa pra vocês, que dá pra você transformar um simples DP de Carlin em um DP gelado, quente, ou deixa o original mesmo e só coloca chuva! Por que a Sip não faz isso, cara? Porque realmente parece chuva, velho! Foda! Muito bom! Então agora senta que lá vem a curiosidade! Então pra começar, estamos aqui no DP de Carlin e eu vou fazer uma cópia pra não, né, danificar a estrutura do DP original. Vai que alguém chega aqui, cai e tem aquela morte sem blest, né? Então nesse primeiro aqui a gente vai transformar ele em Carlin Snow. Snow Carlin. Carlin gelado. Quando você clica em qualquer parede, dobras, esse tipo de coisa, você pode clicar com o botão direito e selecionar. Vai aparecer aqui, no caso, nesse canto esquerdo, um monte de tipo de parede. Então a gente vai procurar a parede de gelo aqui. Encontrou? É simples. É só ir aqui trocando o que eu preciso trocar. Vou trocar tudo o gelo. Tudo o gelo. Porra, mas aí tem uma janela! Como que faz? Esquenta a cabeça, filho. Pega a janela e põe. Mas aí o gelo é diferente. Não tem problema. Então vamos com esse gelo aqui. Parece simples, né? Mas imagina montar uma cidade inteira de paredinha em paredinha. Ah, 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 ah! Pra mudar um pouco a cara também a gente troca o piso, né? Você não quer de um em um? Você muda aqui o quadradinho e vai de uns par por uns par. Olha que coisa linda! Ah, e as menininhas vão adorar! O que a gente encontra aqui buscando por snow? O que aparece de snow? Opa! As bolotas de escada de snow. Cadê as beiras? Olha isso aqui, interessante. As beiradinhas de neve aqui. Olha que bonito, cara! Se tiver paciência, você vai. Você clica no negócio e vai mudando tudo, ó. Ó, vai tudo se transformando em gelo. Vai dando a cara que você quer no negócio. Não liga muito não pra essas ideias aí. Vai, só segue, ó. Segue sua intuição. Monta sua vila. Que vai ficar bonito. Entendeu? Ó, vai se transformando. Quer trocar o piso aqui de fora? Vamos trocar o piso. Vai dar trabalho, mas vamos pegar esse cara aqui. Essas beiradas aí. Aí tira as beiradas. Esquerda a cabeça, ó. Tirou as beiradas, selecionou, arrastou, passou. Flupe. Flupe. Hum, falta alguma coisa. O que a gente vai fazer ali? Achei. Agora, esse aqui, ó. Coloca aqui, ó. O cabramentinho do piso. Não é esse. É esse aqui, que é pro lado de dentro. E esse? Pro lado de fora. Pô, mas aí ficou por cima. Relaxa, filho. Sequenta a cabeça, não. Pegou aqui. Chumbraleou. Passou. Faqueou. Fumou. Ficou por baixo. Pô, mas essa graminha por baixo tá me incomodando. Ó, Browse Field. Seleciona a grama. E ó, vai arrancar na grama. Vai na fé, ó. Grama aqui também. Não tem grama. E pronto. E aos pouquinhos, você vai transformando o DP de Kylie em gelo. Mas isso daqui é uma das opções que você tem pra brincar. Você pode transformar, então, em... Não gosto de gelo. Gosto de coisa quente. Vamos transformar em coisa quente. Cadê coisa quente aqui? Parede quente aqui, ó. Com cara de baiac. Aí, aí o DP vai se transformando numa parada muito mais louca. Troca o piso também. Vamos trocar o piso. Que piso que a gente vai pôr aqui? Um piso escuro. Que é pra chamar atenção. Esse cara aqui que é o padrão dos DP. Ó. Ó, que bonito. Puta DP top, velho. Puta coisa emo. Esquecemos de trocar aqui, ó. Aí, ó. O legal disso tudo é que se você tiver uma criatividade, você monta um bagulho gigantesco. É meio chato ficar de um por um? É. Tem uma opção mais fácil pra isso? Até tem. Vou até mostrar aqui. Mas você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Por exemplo, você pega a terra aqui. Selecionou esse daqui? Você passa lá, ó. Ficou com o acabamento? Não. Aí você desfaz. Aperta A. E quando você passar, você cria as bordinhas automaticamente, ó. Tá dando acabamento. É aquilo que eu disse. Nem tudo se junta um no outro. Aí, às vezes, fica meio cagado o negócio ali. Mas com cuidado, você vai arrumando. Desliga o A. Vai lá e vai deletando um por um. E vai ajeitando. E você vai criando as coisas do seu jeito. E isso funciona na parte da caverna também. Você quer ampliar uma caverna ou destruir uma caverna? Seleciona a parte da caverna, a parte de baixo e puxa. Ficou cagado? Aperta A e faz de novo, ó. Vai arrastando, vai criando e automaticamente você vai expandindo aquela caverna. Você vai fazendo uma área nova já com as beiradas. Se você desligar o A, você vai ter que fazer bordinha por bordinha. Não gostou? Quer diminuir aqui? Opa, diminui. Faz uns cantinhos pra passar em diagonal. Achei legal a ideia de apresentar esse programa pra vocês. Porque tem uma quantidade de gente que conhece, que brinca com isso daqui. Até mesmo profissionalmente em hot servers. E tem uma galera que cria um mapa todo. Todo personalizado. Todo do zero. Por amor a esse tipo de arte. Se você se interessou, você quer fazer o download de um programa desse daqui. Toma cuidado com o lugar que você vai procurar. Porque Tibiana é Tibiana, irmão. KL existe. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou e você quer que eu traga mais curiosidades desse tipo. Coisas que existem em hot server. Coisas ligadas ao Tibia. Me avisa. Deixa no comentário. Deixa o seu like. Compartilha. Se você não tá inscrito, se inscreva. E chega a fazer parte dessa gangue Tibiana muito louca. Muito obrigado a todos. E vá tomar no olho do corte abraço. E vai tomar no olho do corte abraço. E vai tomar no olho do corte abraço. E vai tomar no olho do corte abraço. Tchau, tchau.